Hoje tem promoção, a nossa festa do dia hoje é na loja Simulet, que tem mais de 60 lojas no Espírito Santo do Bahia e Minas Gerais Parcelo em até 10 vezes sem juros, montagem grátis e frete grátis pessoal Eu peço que vocês compartilhem o canal, comentem, curta também e ativem o sininho Vamos desiniciar com o Pelo Duas Portas Belgas 100% MDF de R$ 1.849,00 por R$ 1.399,00 E até 10 vezes de R$ 139,90 sem juros, economize nesse guarda-roupa R$ 450,00 Olha que tamanho desse guarda-roupa pessoal, e são várias cores no site da loja, viu? Você consegue verificar o tamanho deles também Esse é um kit Cozinha Gênova, kits Paraná, de R$ 579,00 por R$ 449,00 E até 10 vezes de R$ 44,90 sem juros, economize até R$ 130,00, pessoal, nesse modelo aí Você tá vendo que são várias cores aí, né? Se você observar bem, tá? Roupa e o flash, seis portas da imóvel de R$ 799,00 por R$ 629,00 e até 10 vezes de R$ 62,90 Sem juros, economize até R$ 170,00, também tem várias cores, tá? O mesmo modelo, com várias cores A disponibilidade você tem que verificar no site se ele tem lá essas disponibilidades de cores, tá bom, pessoal? Faz que assista até o final, galera Painel de TV Eros para TV até 40 polegadas, né? Dei R$ 259,00 por R$ 199,00 e até 10 vezes de R$ 19,90 sem juros Economiza aí R$ 60,00, olha que lindo esse painel E ele é fácil de ser montado, de ser instalado na parede, viu? Na internet você encontra bastante informação pra fazer isso Home suspenso Valência Pairmobile Dei R$ 559,00 por R$ 399,00 e até 10 vezes de R$ 39,90 sem juros Economize até R$ 159,96,00 E R$ 96,00, olha que lindo ele Cozinha Malweck Prime, 12 portas de R$ 1.309,00 por R$ 849,00 e até 10 vezes de R$ 84,90 sem juros Economize R$ 500,00, olha essa cozinha é muito bonita também, é grandona, viu? A loja, ela faz a entrega e a montagem nas regiões Bom pessoal, escrivaninha Vitória da Móveli, essa é fácil de montar de R$ 329,00 por R$ 269,00 e até 10 vezes de R$ 26,90 sem juros Economiza até R$ 60,00 Essa é muito fácil de montar, é rápida a montagem, você mesmo pode montar, mas pode aguardar o montador da loja Mesa de aço Dani com 4 cadeiras, tampa de granito, R$ 599,00 por R$ 449,00 Em 10 vezes de R$ 44,90 sem juros Economize até R$ 150,00 nesse modelo de mesa Muito bonito, hein? Assista até o final do vídeo pessoal, com dicas aí pra você que faz a compra no site, tá bom? Escrivaninha Penteadeira Love Fiorello De R$ 548,99 por R$ 419,00 e até 10 vezes de R$ 41,90 sem juros Economize R$ 129,99 Essa é a oferta do dia, essa escrivaninha tá muito barata Muito bonita também, viu? E é uma penteadeira Hack para a TV até 65 polegadas Madreza Madrid, compras de madeira branca De R$ 629,99 por R$ 479,99 9 vezes 53,33 sem juros Economize nesse hack até R$ 150,00 Olha que beleza E a entrega e a montagem é grátis pela loja, viu? Você pode comprar pelo site ou pelo WhatsApp Cômoda com um espelho notável De R$ 718,99 por R$ 499,00 Vem tá 10 vezes de R$ 49,90 Uma economia de R$ 219,99 sem juros Olha a sua economia aí Você pode pegar em 10 vezes Olha que lindo essa cômoda com o espelho Cozinha Versalhes, kits para nada De R$ 859,00 por R$ 599,00 É até 10 vezes de R$ 59,90 sem juros Economize aí nessa cozinha R$ 260,00 Essa cozinha já montei bastante O balcão é opcional, tá? Você compra o balcão Bom pessoal, peço que você se inscreva no canal Comente, compartilhe, tá? Deixe seu like Assista os outros vídeos também Veja na descrição toda a informação que você procura aqui O balcão é opcional, tá? O balcão é opcional, tá? O balcão é 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 o